Olá, eu sou o Vitor e hoje chegou o dia do meu desafio! O desafio do Vitor! Será que você consegue equilibrar esses dois garfos, mais esse palito de dente, tudo isso em cima desse outro palito de dente? Mas antes, se inscreva no canal se você não está inscrito, deixe um joinha se você gostar dessa experiência e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente lançar. E se você quiser saber mais e receber muito mais experiências na sua casa, materiais com manuais de como fazer, assine o nosso Clube do Cientista Criativo. E para saber mais é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição e montar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo em algum lugar dessa tela. Ah, se você usar esse cupom aqui, você tem 10% de desconto no primeiro mês! Antes de tudo, se você ainda não viu o vídeo do Flap Cat, lá a gente explica como a gravidade funciona. Pausa o vídeo e clica aqui no card, porque a gente vai usar muito esse conceito na atividade de hoje. Para a gente conseguir fazer esse desafio, a gente precisa entender o que que é o centro de gravidade. Ele é basicamente a parte mais pesada de um objeto e por isso é a parte que também é mais puxada para o centro da Terra pela gravidade. E quando achamos ele, conseguimos equilibrar as coisas mais facilmente. Agora eu quero ver se você consegue vencer esse desafio. Chegou a hora de você tentar equilibrar esses dois garfos e o palito de dente em cima desse outro palito de dente. Pode pausar o vídeo, tentar aí, que eu espero. Tentou bastante aí? Eu vou mostrar aqui como que a gente vai equilibrar isso. É muito simples, então vou pegar esse garfo, com esse outro garfo, aí eu vou juntar assim, um dentro do outro. Beleza? Legal. Agora eu vou pegar um palito de dente aqui ó, e eu vou enfiar entre eles. Agora chegou a hora da verdade, hein? Vamos lá, ó. Estou segurando aqui um palito e eu vou colocar esse outro aqui. E como que isso aqui aconteceu? Se você pensou o centro de gravidade, aceitou! Nesse experimento, juntando os garfos e o palito, tudo virou um objeto só, fixo. Isso faz com que eles tenham um centro de gravidade só. E para que esse objeto, né, esse conjunto, ficasse equilibrado na ponta, né, de outro palito de dente, desse jeito, a gente teve que colocar o centro de gravidade embaixo do ponto de apoio. E o ponto de apoio é esse aqui ó. E o centro de gravidade desse objeto aqui, tá mais ou menos aqui ó, nesse ponto. Se você olhar, vai reparar que os garfos estão abaixo do ponto de apoio. E o truque é esse. Sempre que colocamos o centro de gravidade embaixo do ponto de apoio, tudo fica muito mais fácil de ser equilibrado. Se a gente pegar e colocar um pouco de massinha em um dos garfos, fica vendo, ó. Coloquei e ele vai se movendo até que cai. Isso porque a gente moveu o centro de gravidade desse objeto. Colocamos mais massa de um lado do que o outro. Então se tem mais massa de um lado, o centro de gravidade, o peso dele, vai pendendo mais para um lado e assim ele cai. Agora, faça esse desafio com outras pessoas. Continuem curiosos e até o próximo Tec em Casa. Estira bem a mão. Colocar esse outro aqui. Como é que ele tem que fazer isso sem óculos?